Momento de poesia de Luís Ochoa Se voltasses, se voltasses, meu bem, não, não voltas, não somos compreensão E na falta de entendimento nunca seremos nós, nunca o fomos Que pena, nunca teríamos sido nós Só hoje compreendo todas as contradações do amor Porque sei que ele me viva e se mudanças consenta Tudo numa efemeridade breve, uma temporária vivência de uma força que se perde Nunca nos permitimos, carregamos um consumir que nos arrasta perdidos no caminho Mas não, não voltes, meu amor Afinal, em tudo existem dois caminhos Mesmo em vidas que se encontram E em nós prevaleceu a negação de nós A negação de um único caminho A recusa do nosso caminho Se existes, é claro, existes sim O que adianta pensar que não existes Se me permaneces na alma e no corpo Mas vou neste caminho Sozinho Sulcando todas as pregas inscritas no peito Tentando ver o amanhecer que o próprio amor me anoiteceu E permaneces mesmo sabendo que não estás aqui Mas não voltes Não, não voltes Cada um em seu caminho Distantes no espaço e do tempo Em que nunca fomos nós Se as mágoas e o apego não me viajassem Seria leve a estrada Mas esta senda Estreita-me a alma E não me deixe olhar o mundo E se voltasses uma vez mais Seria o despropósito de nós E a persistência tonta Porque no amor existem também Dois caminhos E jamais seríamos A eternidade do tempo Por isso Não vale Mais vale o desaparecimento do amor Que nos permanece Em dois caminhos Que nos levam separados É o que nos resta, meu amor De Luís Ochoa Se voltasses Recitado por Manuel Jorge Rádio Canal Manelostar Rádio Canal Rádio Canal Obrigado.